A equipe uniformizada e os balões não são por acaso. As cores vermelha e branca representam a solidariedade de várias pessoas que acreditam no trabalho da entidade. Logo na chegada, muita festa. Hoje, para nós, é um momento de muita alegria, diga-se de passagem. É o segundo aparelho que a Coração de Criança consegue entregar para crianças de Divinópolis em um ano e meio. Hoje vai ser a Júlia que vai ganhar esse presente da Coração de Criança. Há um ano e meio, a Associação Coração de Criança presta o serviço assistencial na área de doenças cardíacas e raras. A instituição oferece remédios, exames e consultas para 15 idosos vítimas de AVC e 32 crianças. Júlia é uma delas. A menina de 9 anos tem uma deficiência no coração. A doença provoca a queda de batimentos e pode trazer consequências. O oxímetro vai controlar o problema. Menos a emoção, que é difícil de ser controlada. A surpresa acelerou o coraçãozinho. Dia 2 de setembro de 2010. Uma data especial para a família Medeiros, que ficará marcada para sempre. Marli, um presente aguardado e inesperado. É um presente de Deus e da ajuda de todos, principalmente da ajuda do Coração de Criança, dos rotarianos, do pessoal do meu bar, do Alvorada, que eu agradeço muito. Ai, não sei nem como falar mais de tanta emoção. O que você achou do presente novo? Gostou, né? A mãe ajuda a criança a vencer a timidez na hora da entrevista. E Júlia mostra à mãe que para viver não existem obstáculos. A rotina de ser acompanhada diariamente por nove médicos não amedronta a menina. O largo sorriso no rosto é uma injeção de ânimo para a família e os amigos. É engraçado, a Júlia tem um anjo muito forte, porque assim, todo mundo fica apaixonado com a Júlia. Ela, você vê, a saturação ali dentro, né? Deu de cair e tudo, ela está aqui com vocês. Ela quer estar, ela transmite vida, força para a gente, sabe? O gesto solidário dos doadores faz a associação alimentar todos os dias a esperança e o prazer pela vida de milhares de pessoas. Todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui com essas crianças carentes só é possível graças às doações que todas as pessoas de todas as cidades da região fazem para o coração de criança.